Chegando em Seabra agora, Bahia Chegando em Seabra 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 Cidade de Seabra, em Bahia. Se tiver alguém aí que é de Seabra, coloca nos comentários aí pra mim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Atenção, radar fixo. 40 km por hora.